E aí galera, beleza? Tendo doutores na área trazendo mais um vídeo pra vocês do canal. Nesse vídeo a gente vai mostrar pra vocês como é que funciona isso aqui, que é um leitor de CD e DVD externo, pra você estar plugando no seu notebook, no seu computador, que não possui o leitor de DVD e de CD. Isso aqui é muito legal. E também pode ser uma ferramenta para técnicos, pra poder estar instalando o Windows através de um CD, por exemplo. Enfim, tem várias funcionalidades. E é um acessório barato. Foi enviado para nós pela loja Banggood. E o preço? R$ 80,00. Mas será que realmente vale a pena? Você vai entender um pouco do funcionamento, aspectos aqui de design e muito mais. Conferem na tela. Bom pessoal, então aqui a gente tem um leitor de CD e DVD, também gravador, enviado para nós pela loja Banggood, cujo link está na descrição do vídeo. Que custa incríveis R$ 80,00. Então dá uma olhada aí na tela. Ele tem uma interface bem simples e é bem bonito. Ele vem nessa cor prata. Aqui é o lugar de colocar o CD. Não tem nenhum botão pra você abrir aqui a tampa e nem fechar. Também não tem um botão de desligar. Então essa aqui é a interface pura e crua dele. Na parte de baixo a gente vai ter aqui um círculo com acabamento antiderrapante. Então você pode colocar ele sobre uma superfície e ele não vai se movimentar. Toda essa parte de não ter botão, de não ter botão pra ligar, de não ter botão pra abrir aqui e nem nada. É porque ele foi projetado pra ser um leitor de CD e DVD que você pode levar pra qualquer lugar com pouco espaço. Então ele vai caber em algum bolso da sua mochila e você vai conseguir transportar pra utilizar em qualquer computador e em qualquer notebook. Hoje em dia os notebooks, por exemplo, a gente tá aqui com o notebook da Xiaomi, mas ele não tem um leitor de CD e DVD. Na verdade hoje em dia tem bastantes notebooks que já não vem mais de fábrica com leitor de CD e DVD. Às vezes você quer assistir o DVD no computador, mas não pode. Ou você quer instalar o Windows que tá no DVD, também não pode. Ou quer ouvir uma música também que tá no CD, não pode. Então isso aqui vai ajudar e vai solucionar o teu problema. Porque ele pode ser utilizado em qualquer computador, em qualquer notebook, desde que ele tenha a entrada USB. No caso aqui, pessoal, esse leitor de CD e DVD utiliza da tecnologia do USB 3.0. Vamos colocar ele agora aqui no computador pra mostrar como é que ele funciona. Já foi plugado, tá pessoal? Não precisa de software, não precisa de driver, não precisa de nada. Plugou, ele já reconhece no computador. Unidade de DVD aqui já mostra, tá? Então já tá plugado, já tá conectado. Mas se ele não abre nada aqui pra você colocar o CD, como é que funciona? Então pra você colocar o CD, você não precisa apertar nada, basta você colocar o CD aqui dentro. E ele já vai ler. Você só vai colocar ele até um certo ponto e depois ele já pega o CD e coloca pra dentro. Muito bacana, muito rápido, de verdade. Então dá uma olhada aí na tela do computador, que o CD já foi lido aqui, ó. Eu posso abrir. E ele já começa a reproduzir aquilo que está no CD. Já tá tocando aqui, mas por questões de direitos autorais, eu não estou mostrando, tá pessoal? Mas como é que faz então agora pra tirar esse CD do leitor? Você clicando com o botão direito em cima da unidade de CD, você tem um recurso aqui, ó. Ejetar. Você vem, aperta. E o CD é liberado pra você. Então, bem simples. Pra encerrar, eu deixo na tela pra vocês a velocidade de gravação e de escrita desse leitor de CD e DVD. Então vocês estão vendo aí na tela. E uma informação muito bacana da gente passar pra vocês, é que o que podemos observar aqui com o uso que nós tivemos, é que ele é bastante silencioso. Não faz muito barulho, é bastante silencioso. E pelo visto, vai demorar muito tempo pra isso aqui dar algum defeito. Parece ser muito bem construído. E eu acredito que pelo preço, tá muito em conta. R$80,00 você consegue levar esse cara aí pra sua casa. Gostou e quer comprar? Tem link na descrição. Esse foi mais um vídeo do canal. Veja vídeos recomendados na tela. Inclusive, confira também a nossa análise de produtos aí. E é isso, tá pessoal? Um excelente produto que eu curti demais. Estava precisando aqui no meu escritório. Principalmente por ter equipamentos que não possuíam leitor de CD e DVD. E no final das contas, eu acredito que vale muito a pena comprar esse cara aqui. Valeu então pessoal. Até a próxima com mais um vídeo. E tchau, tchau.